Segunda-feira direto do Recântula Rainha, em Porangaba, Estado de São Paulo, hoje é segunda-feira, Carlão, dia do quê? É a segunda-feira com muita carne, é isso aí, porque aqui a gente não brinca, ó, ó, que show! É isso aí, mostra aí, é segunda-feira com carne, segunda-feira com Fala Carlão, Fala Carlão aqui hoje, na presença do nosso correspondente internacional, o Rodrigo Castejom, e pra celebrar essa presença internacional aqui no Recântula Rainha, nada melhor do que uma segunda-feira repleta de carne, é ou não é, Castejom? É isso aí, Carlão, vamos aproveitar uma novidade aqui, é oportunidade pra gente anunciar uma... Vamos lá! Uma amizade que virou parceria? É isso aí, gente, olha, a partir de agora, dia 8 de janeiro, o Rodrigo Castejom vem para o time do Grupo Public, é isso aí, gente, o mercado tá avisado, hein, vai ser fera, e vai começar toda segunda-feira com muita carne aqui no Recântula Rainha, é isso aí? É isso aí, aqui é, agora já sou, habitué em freguês, prepara a Senepol, prepara a Agrorevenda, É isso aí, estamos chegando, Grupo Public, agora com o Rodrigo Castejom, obrigado, Carlão! É isso aí, esse Fala, Carlão aqui, especialíssimo com o Rodrigo Castejom, direto do Recântula Rainha, vai ficando por aqui com muita carne! Deixa eu mostrar uma imagem mais bonita que a gente, Carlão! Aê, olha aí! Ó, que show! Nossa! Um abraço! Obrigado! Obrigado! Obrigado!